E começa hoje a Semana Mundial de Aleitamento Materno. O foco é ressaltar a importância da amamentação para os recém-nascidos. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo no Banco de Leite Humano de Rio Preto com mais informações. Melissa, bom dia. Quais são as ações aí programadas para a semana? Olá, Andréia. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vão ser muitas as ações realizadas, como workshops, aulas, sessões de cinema. Tudo voltado a mesmo, a ressaltar essa importância da amamentação. E aqui comigo está a gerente do Banco de Leite aqui de Rio Preto, Priscila Teodoro. Priscila, por que é tão importante lembrar as pessoas sobre a amamentação? Bom, a amamentação é essencial para a saúde do bebê nos primeiros meses de vida. Ele é o alimento mais completo que esse bebê tem e ele precisa. Ela deve ser exclusiva, pelo menos até o sexto mês de vida, podendo se estender até os dois anos ou mais. E o que vai acontecer durante essa semana? Que ações vão ser realizadas? Bom, para comemorar essa semana tão importante do aleitamento materno, nós estamos com diversas ações na nossa programação. Como workshops, palestras, vamos ter também uma caminhada realizada na represa, no sábado, às 9 horas da manhã. Uma palestra com mesa redonda na Unip, no dia 3, às 7 e meia da noite, incluindo aulas de meditação. Vai estar muito boa. E onde a pessoa pode conseguir a programação completa para ela ver direitinho os horários, as datas? Bom, a programação completa está disponível no site da Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br E o Banco de Leite de Rio Preto é destaque em relação à coleta, mas como está hoje o estoque? É o ideal, não é? Como é que vocês estão aqui? Bom, o nosso estoque está bom. Ultimamente, as mães têm colaborado bastante com a doação de leite humano. No entanto, ele ainda não é o suficiente para atender toda a demanda dos quatro hospitais do município que atendem Rio Preto e região. Quer dizer, tem bebezinho que ainda precisaria receber mais leite? Sim. O leite, ele nunca é muito. Ele sempre precisa ter mais, porque os bebês necessitam, principalmente esses bebês que estão internados em UTIs neonatais, precisam dessa doação. E quem quiser doar, o que deve fazer? Como é que funciona? Para ser doadora, a mulher precisa estar amamentando o seu bebê ou ordenhando, que é retirando o seu leite para o seu bebê, estar gozando de um bom estado de saúde, estar com os exames de sorologia realizados nos últimos seis meses. É só entrar em contato com o banco de leite humano, através do telefone 3214-3422, fazer o seu cadastro. Ela pode também comparecer pessoalmente no banco de leite ou nos lugares em que a unidade móvel do banco de leite permanece, que são os quatro hospitais do município e as unidades básicas de saúde. E ela realiza esse cadastro e nós vamos buscar o leite ordenhado toda semana na residência das mães rio-pretenses e no município de Mirassol também. Tá ok, Priscila. Muito obrigada pela sua participação. E o banco de leite aqui em Rio Preto fica na Avenida dos Estudantes, número 1886, aqui na Vila Aeroporto. Andréia. Legal, Melissa. Muito obrigada.